Não falamos do Bruno, não, não, não. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Se você me acompanha nas redes sociais, se não acompanha, já segue aqui, ó, tá aparecendo aqui embaixo. Você sabe que eu sou muito atrasada pra assistir as séries e os filmes novos, mas eu tô tentando ajustar isso em 2022. Recentemente, eu assisti Encanto, que é o novo filme da Disney, e eu fiquei completamente apaixonada. E já quero avisar vocês que ele já está disponível no Disney+. Hoje, eu quero compartilhar com vocês alguns easter eggs e curiosidades que eu mais gostei desse filme. Ah, já aproveita e deixa aqui nos comentários qual foi o seu personagem preferido desse filme. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Aproveita também pra compartilhar com os amigos que ainda não sabiam dessas curiosidades. O meu link pra você comprar qualquer coisa na Amazon também está disponível aqui embaixo na descrição pra vocês. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. O Camilo se tornou um dos meus personagens favoritos também de Encanto, mas é muito difícil a gente escolher um favorito só, né? Porque cada um tem a sua qualidade e cada um tem a sua importância na trama. Esse easter egg aqui é bem legal, é quando o Camilo tá recebendo o pessoal da vila pra entrar na casa de Encanto pra cerimônia do Antônio. E ele vai se transformando em cada pessoa que entra na casa. E uma dessas pessoas é uma senhorinha com duas trancinhas que se parece muito com outro personagem de filme da Pixar, que é a avó do Miguel, de Viva a Vida é uma Festa. Olha como a roupa é bem parecida também, além do penteado do cabelo. Eu não duvido nada. Na música da Luísa também aparecem várias referências, como por exemplo, essa referência do Titanic, que tem até a banda de burros ali tocando igual o filme, né? Enquanto as pessoas tentam achar a salvação. Temos também uma referência ao filme de Hércules, quando ela fala que ele não poderia falar que ele não queria lutar com o Cerber. Como um herói que se cansou numa luta horrorosa. Além disso, nessa parte, a Luísa empurra algumas portas, feito dominó. E essas portas, elas se parecem bastante com outras portas que a gente já viu antes. Vocês não acharam? A personagem Isabela, que tem o poder das flores, ela pode ser comparada com a Elsa. Justamente porque ela tem toda uma transição dos seus poderes, no momento em que ela se via infeliz e triste, sem saber quem ela era, até o momento em que ela faz aquele cacto, e descobre que o poder dela pode ser muito maior do que ela imaginava. E aí ela tem essa expansão dos poderes. Sem falar que essa expansão de poderes pode ser caracterizada também como um autoconhecimento. Assim como aconteceu com a Elsa, quando ela se libertou e se viu feliz, foi quando ela conseguiu controlar melhor e fazer mais coisas com o seu poder. Agora, só um momentinho. Esse cacto aí, ele não tá com uma forma que me parece alguma coisa? Ah, tá! Mas o filme Frozen não tem só essa relação com o filme de Encanto. Na música final, quando o Bruno tá pedindo desculpas pra sua família, e ele volta e vai conversar com eles, existe uma parte da música que ele fala let it go. Em português, a gente não percebeu muito. Mas, com essa frase let it go, a gente consegue ouvir no fundo da música algumas notas da música let it go de Frozen. Olha só, presta atenção. Aumenta o som aí. Não se esqueça, por favor, do valor desse amor. Depois que eu descobri essa referência, eu fiquei... Meu Deus, gente, eles são gênios. Eu nem tinha reparado. Na casa do Bruno, lá naquele porão, a gente consegue ver uma referência do filme Wall-E, que é a botinha com a planta. Ah, quer mais uma referência de Frozen? Na música, só um milagre pode me ajudar. A Mirabel bate o pé no chão e aí a magia cerca a casa, sobe pela casa. Essa é uma boa referência de Frozen, justamente quando a Elsa bate o pé no chão e o castelo começa a se formar. Essa daqui é uma teoria que eu adoro, que é a teoria de que o Camilo já conhecia o Bruno. Mesmo tendo a mesma idade da Mirabel. No filme, a gente sabe que a Mirabel não conhece muito o Bruno e ela tem poucas referências da imagem do Bruno. O Camilo tem a mesma idade da Mirabel, então a gente acredita que ele também não tenha muito conhecimento do Bruno. Porém, na música, em português, né, a gente vê que ele fala... Então já começa a perceber que talvez ele saiba onde o Bruno está. Mas o ponto ápice de tudo isso é o poder do Camilo, já que ele consegue se transformar em outras pessoas. Mas naquele esboço também, já liberado pela Disney, a gente descobre que ele também consegue se transformar em animais, provavelmente. Mesmo isso não aparecendo no filme. E o animal que ele se transforma é justamente uma capivara, que ele pode se transformar em uma capivara. Tem essa referência da capivara que eu já vou falar pra vocês, mas se ele pode se transformar em capivara, ele também pode se transformar em um rato, que basicamente poderia entrar dentro da casa e encontrar o esconderijo do Bruno. E aí, então, descobriram onde ele está. Por isso que a referência quando ele se transforma no Bruno na música é tão forte, porque ele já conhecia o Bruno agora depois de tantos anos. E nessa cena aqui, onde o Bruno está com a Mirabel, tentando reformular aquela visão que ele tinha visto lá na frente da casa, olha o bicho que está junto com eles lá no circulozinho. Será que aquela capivara é o Camilo? Tem o mesmo olhar, gente. Ah, essa daqui também é uma das minhas preferidas, que é quando o Bruno aparece lá atrás, durante a própria música dele, Não Falamos do Bruno. Ele aparece bem lá no cantinho, quase imperceptível. Quando eu assisti pela primeira vez, eu não vi, mas depois eu vi várias pessoas mostrando esse vídeo na internet e aí ficou muito claro pra mim. Poderia ser o Bruno, mas também poderia ser o Camilo, que era o próximo que ia cantar na música e ele já estava caracterizado de Bruno, né? Você sabia que muitos personagens foram tirados e modificados no esboço, no processo de criação de encanto? Por exemplo, a tia Pepa, ela teria o poder de ser indestrutível. Mas eles logo descartaram essa ideia justamente porque é um poder meio complicado, né? Além disso, iam ter duas gêmeas que se chamariam Sofia e Amélia. E elas teriam o poder de mudar meio que a vibe das pessoas ao seu redor. Quem ficasse perto de uma ia se sentir extremamente bem e quem ficasse perto de outra ia se sentir super mal. E a última curiosidade é que tem muita gente falando aí que talvez a Mirabel tenha o poder do seu avô. E além disso, seja a sucessora de sua avó. A ideia é que seu avô tenha o poder da transformação, de um recomeço, muito característico também dessa trajetória que a gente vê no filme da Mirabel. O que tem muita relação com seu avô também é a borboleta amarela que aparece diversas vezes no filme e que também está sempre estampada na roupa da Mirabel. E é um momento também em que a avó encontra o abuelito Pedro, né? Naquele remember que a gente vê no filme. Por incrível que pareça, não foi algo tão, tão, tão forte no filme a ponto da gente já relacionar o avô Pedro às borboletas. Mas se a gente prestar bastante atenção, você vai ver que ela está muito relacionada em toda a trama. Bom, me conta aí nos comentários qual curiosidade você mais gostou. Você tem outras teorias sobre o filme Encanto? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Ah, e me diz também se a música do Não Falamos do Bruno está na sua cabeça há muito tempo, porque eu só sei cantar essa música, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!